Léo, anda cá. Anda que a gente vai falar aqui, compartilhar umas dicas com as pessoas, porque Léo e a mamã nunca tiveram lesões, graças a Deus, né? Dos treinos. Né, Léo? Ih, estás me a cheirar. Meu Deus, o que ele está a fazer? É, sim. É, amor. É amor, né? O que é que estás a sentir? O que? O que, o que? Meu Deus. Meu Deus. Bom, antes de a gente falar, o Léo decidiu lavar o braço. Léo, Javi. Léo, estamos a lavar o braço. Léo, é um assunto sério, mas estou a estar a fazer que este assunto, este vídeo a ser uma palhaçada. Hã? Podemos falar? Não, não. Vá lá, Léo. Vá lá, temos que falar. Agora a chamada. Quem está a ligar? Bom, ninguém não quer que eu fale com vocês. Vamos ligar. Vamos ligar as chamadas. Para ninguém nos incomodar, não incomodar. Né, Léo? E vamos falar. Gente, bom, agora a falar de brincadeiras, vamos fazer com um vídeo, que este é um vídeo assunto sério. Assunto sério, tem que ser falado de forma, com cara séria, né? Para transmitir bem a mensagem. Léo, é tão engraçado. Vamos lá, Léo. Bora? Bom, gente. Olá a todos. Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, acabei de chegar do ginásio, fiz um treino, gravei para vocês, claro, está no canal, mas o assunto não é isto. Vamos falar sobre uma coisa que eu achei por bem falar com vocês, que eu nunca falei aqui no canal diretamente só sobre isso. Então, sobre as lesões. Este vídeo surgiu infelizmente porque aconteceu uma situação agora no ginásio com um menino, um amigo meu, mas chocou-se durante o exercício. Então, eu pensei, bom, claro que eu fiquei preocupada com ele, disse para ele colocar o gelo, depois ele foi para casa, etc. Mas, eu pensei, eu nunca falei isso com vocês? E é um assunto tão, tão, tão importante. E na verdade, foi um grande erro meu, não fiz um vídeo só específico, mas aqui ele vem. Por isso, gente, falando sobre lesões, que muitas pessoas, não digo muitas, mas há pessoas que têm por causa dos treinos, que acontecem durante os treinos, lesionam-se. E, antes de começar a falar porquê que acontecem lesões, vou dizer uma coisa, treinar não é uma brincadeira, treinar é uma coisa séria. Treinar, fazer desporto, claro, que nós temos que aproveitar, nós temos que nos divertir, mas de forma, com juízo. Vocês têm que ter consciência e saber aquilo que vocês fazem e ter sempre juízo e fazer com cabeça, tá? Por isso, qualquer desporto é para fazer com juízo e não tentar não fazer com o vosso ego os vença e vocês ficam... Pronto, vamos falar. Eu treino 8, 8 anos e meio, mais ou menos. Infelizmente, eu nunca tive lesões em todo este tempo que eu estou a treinar. Porquê? Porque eu sempre escuto o meu corpo e também faço algumas coisas que vou hoje agora partilhar para vocês terem cuidado quando vocês treinarem e há muitas pessoas que cometem esses erros. Primeiro erro que muita gente comete e eu sempre tento realçar nos meus vídeos é não fazer aquecimento. Aquecimento é muito importante para evitar as lesões. Vocês não podem começar o vosso treino com o corpo frio. Não podem. Podes, podes, mas lesionas. Podes lesionar hoje, mas podes lesionar amanhã. Por isso, não tens de correr esse risco. O corpo frio, se tu chegas para a ginásia sem aquecimento, com o corpo frio, com o músculo esfriado e logo começas a carregar muito peso, logicamente que pode acontecer que tu podes ter lesão. Então, tens de sempre fazer um aquecimento. Sempre. Em todos, antes de todos os teus treinos. 5, 10 minutos, tens de sempre que fazer. É uma regra que faz par de todos os treinos. Aquecimento faz par do teu treino. tem que fazer parte. Se não faz, tem que começar a fazer. Tá? Primeira coisa é aquecimento. Segunda coisa, qual é? Gente, qual é a segunda coisa? Porque eu esqueci. Raby, qual é a segunda coisa? Segundo ponto, muito importante, e acho um dos mais importantes, tão importante como aquecimento, na verdade, é, vocês, naturalmente, uns pessoas são mais fortes que as outras. Já naturalmente, há homens que, sem fazer exercício físico, já têm força maior que os outros que são mais frágeis. Isso é normal, todas nós somos diferentes. O que é que vos quer dizer com isso? Quando vocês começam a treinar, vocês têm que ter progressão gradual do vosso esforço, das vossas cargas que vocês vão colocar nos exercícios, nos treinos. Não vais começar com 5 quilos e, de repente, colocas 100 quilos. Primeira série, eu faço com 5 quilos e segunda, eu faço com 50 quilos. Isto é um choque para o teu músculo, isto é um choque para as tuas articulações. Mesmo que tu penses, consegues, que a maioria das vezes é o ego, vamos admitir que no ginásio muitas vezes o nosso ego vence. Né? Muitas vezes. Então, não deixe que o teu ego controla a tua vida. Tu tens que controlar a tua vida e usar o teu ego em algumas situações que pode ser necessário usar. Mas não tens que fazer que o ego te estrague e lesione-se por causa do ego. Então, o que é que isso quer dizer? Tu não podes começar primeiro ponto, não aqueces. Vais para o ginásio, não aqueces. Segundo ponto, começas a treinar sem aquecimento e começas logo a fazer com muita carga exercícios. Isto é um grande, grande erro e é tudo para dar errado para ter lesões. Então, em todos os teus treinos, mesmo que tu treinas um ano, oito anos, um mês ou dez meses ou não interessa. Tu tens que sempre aquecer e sempre ter um progresso dos todos os teus exercícios, nos teus treinos. Começas com cargas leves e vais aumentando. Todos os dias são dias diferentes. Por exemplo, ontem, na semana passada, eu consegui fazer agachamento com 50 kg cada lado e senti-me forte, senti-me firme. Hoje, eu não consegui fazer agachamento com 50 kg cada lado. Eu não tenho que ficar frustrada, eu respeitei o meu corpo, não fiz, porque senti que o meu corpo não estava com força para fazer. Eu senti que podia ser perigoso hoje para fazer. Entendes? Porque todos os dias são diferentes. Por exemplo, na semana passada, pode ser que eu comi mais, descansei melhor, dormi melhor, então eu estava mais forte. O meu corpo conseguia fazer isso e eu senti. Então, tu tens que perceber a mesma coisa, tu não tens que criar uma regra, só porque tu uma vez conseguiste levantar a carga, então, no dia que tu vais tentar sempre fazer com a mesma carga, tens que respeitar o teu corpo e ouvir sempre o teu corpo. Há dias que tu vais conseguir levantar mais, há dias que o teu corpo vai dizer não, desculpa querido, mas hoje eu não consigo levantar isso. Hoje não, dá-me descanso, está bom assim, calma, percebes? Então, escuta o teu corpo, quando o teu corpo diz para, tens que mesmo parar, porque se tu a ignorares, depois que vai acontecer, tu vais parar de treinar mesmo porque acontecem lesões. e vamos ser sinceras, nós não estamos a ir para o ginásio, nós não estamos a fazer exercício físico para lesionar, nós queremos nos sentir bem, nós queremos melhorar o nosso corpo, o nosso aspecto físico, nós queremos melhorar a nossa respiração, a nossa saúde interior e exterior, sem lesionar e sem parar, sem ficar mal no trabalho também, porque quando tens uma lesão não vais trabalhar, lesionas no ginásio, nem podes usar uma baixa de trabalho porque a lesão foi fora do trabalho. Então, não vamos atrapalhar a nossa vida, não vamos parar a nossa vida e vamos escutar mais o nosso corpo, e não sei se ficou muito confuso, gente, mas é simples, já vou tentar resumir isso outra vez. Outra coisa muito importante que não tem a ver muito com conosco, que é pessoal aqui do meu canal, que eu sei que vocês são pessoas normais, maioria de vocês, pessoas como eu, que treinam para se sentir bem, para cuidar da saúde, para melhorar a saúde, melhorar o aspecto físico de forma natural, mas também eu quero vos avisar porque pode ser que conheces alguém e podes também avisar essa pessoa para ter cuidado, ou então se tu estás naquele caminho que eu não apoio muito, mas respeito a tua decisão se tu estás naquele lado, isso é a tua decisão, cada um faz o que quer, mas eu vou-vos também esclarecer isso. Quando pessoas usam substâncias químicas, pode acontecer e acontece, imagina, tu usas substâncias químicas, há muitas pessoas que começam a usar substâncias químicas coisas milagrosas, vamos dizer assim, logo nos primeiros meses do treino, o que é que acontece? Que o corpo ainda está em processo, está em progresso, está em evolução, quando tu colocas alguma substância química, tens uma ajuda, logicamente, tu sentes mais força, logicamente, tu queres puxar mais peso, tens aquele sangue quente, queres levantar mais peso, e pessoas levantam mais peso, o que é que acontece? Nesses casos, há muitas pessoas que têm lesões, porquê? Porque as articulações e os tendões, tendões, não acompanham a força que tu tiveste das coisas extra, das coisas extra e da tua força natural, e, claro, da tua determinação, mas não acompanham, as articulações, os tendões, precisam mais tempo para tu conseguires levantar mais peso, então, tens de ter cuidado, ou pessoas que usam substâncias, tem que ter muito cuidado com as cargas, mesmo que tu sentes, tu consegues, tens que ter aquela evolução a um a um, vais dar passo, sempre, conseguiste 10 repetições com 40 quilos, tudo bem? Aí pode aumentar. Se tu sentes o teu corpo gritar, para! Isso é para toda a gente, se vocês sentem que o nosso corpo está, dá sinais de algum desconforto nos joelhos, no lombar, no ombro, nos tendões aqui dos cotovelos, nos braços, vocês têm que parar logo fazer o exercício, param e passam para o próximo ou então param o treino, deixam, vejam o que é que se passa e depois vão voltar amanhã ou assim, depois continuam a sua vida normal. Não é por causa de um treino que tu vais morrer, mas é por causa de um treino, por causa de uma repetição que tu podes parar durante meses e estragar um pouco as tuas coisas, os teus planos. Então, o que eu quero é vos dizer com tudo isto, muito baralhado, acho eu, mas vocês perceberam a mensagem, gente, juízo, treinar é bom, todos devem mexer o corpo e eu quando digo treinar é qualquer um desporto. Eu não estou a dizer que toda a gente tem que fazer fitness, toda a gente tem que fazer ir para o ginásio porque as pessoas não gostam de ir para o ginásio e tu não és obrigado a gostar do ginásio, tu não és obrigado. Não tem que ser uma lei, não existe aquela lei que quem não vai para o ginásio não tem que ser assim, tu tens que só mexer o teu corpo, faz uma caminhada, é bom, tu faz notação, é bom, faz triato, é ótimo, qualquer um desporto é bom para a tua saúde, qualquer uma, percebes, qualquer um desporto, qualquer uma modalidade é bom, mas em todas as modalidades, todas nós temos de ter juízo e estou a falar nessas partes de ginásio porque é mais a minha área, mais o que eu faço no meu dia a dia, eu faço isso durante anos então estou-vos a partilhar essa opinião. Cuidado, juízo, muito, muito cuidado, não é para vocês estragarem, é para vocês melhorarem, percebam disso, sempre aquecimento, sempre, e vocês sempre têm que respeitar o osso, o corpo, corpo, sempre, tá? Se tu estás a sentir algum desconforto no corpo, reveja, se estás a fazer exercício de forma correta, se tu, por exemplo, estás a fazer agachamento sumo, e estás a sentir muita dor de lombar, veja como é que está a tua postura, se está correta, então provavelmente tu podes ter lombar ainda muito fraco, tens de começar o quê? Fortalecer o teu lombar, então tens de ver essas coisinhas, porque imagina, se tu estás a levantar muito peso no agachamento sumo, o teu lombar está fraco, coitadinho, ele fica a sofrer um bocadinho, então ouçam sempre o osso corpo, façam tudo com juízo, porque é longevidade, e conta também, longevidade, não tentam passar, como é que diz, cavalo por cima do, caroça é frente do boi, é isso? Caroça frente do cavalo? Ravi, Ravi, é caroça a frente do cavalo? É isso? Não tentam passar, como caroça, em frente dos bois, estão a perceber? Uma coisa cada vez, façam com juízo, e sem pressas, vocês têm que perceber isso, que isso é um estilo de vida, vocês têm que tornar isso, um estilo de vida, e não, aquela coisa de conseguir fazer resultado, e depois, parou tudo? Não, mas gente, se eu parar de treinar, o meu corpo vai murchar, claramente que ele vai murchar com o tempo, por isso, mexer o corpo, nosso corpo, nós não nascemos para ficar parados, vocês têm que perceber isso, nós não nascemos para ficar parados, nosso corpo está preparado para movimento, qualquer movimento, então, mexam-se, movem-se, mexam-se a energia, mas, sempre com juízo, é isso que eu vos digo, gente, não sei o que é que ficou aqui, mas é isso, agora vamos comer, não é Léo? Anda cá, anda a despedir, bom, e outra coisa, já para finalizar, se, infelizmente, algum de vocês, agora falando sério, outra vez, falo sério, sempre falo sério, mas, se algum de vocês, infelizmente, tiver, teve alguma lesão, o que vos digo, seriamente, é vocês, têm que respeitar o vosso corpo, e dar tempo para o vosso corpo recuperar, como deve ser, está bem? Não forcem, não forcem, porque pode piorar, está bem? Pode ser frustrante, eu sei, mas não forcem, tentam fazer outros exercícios, umas caminhadas, leve, para não ficarem parados a 100%, se puderem, mas, não forcem, e respeitem, em todos os aspectos, respeitem o vosso corpo, naquilo que vocês comem, respeitem o vosso corpo, no ginásio, respeitem o vosso corpo, sempre quando elas dão os sinais, vocês têm que, ser melhores amigos, desta casa, isto é a tua casa, então, tu tens que conhecê-la, por completo, eu, conheço a minha casa, eu sei exatamente, onde é que está, as coisas aqui em casa, eu sei exatamente, o que é que está, em cada gaveta da minha casa, certo? Acho que também, tu sabes também, na tua casa, né? Tu sabes, onde é que estão as tuas roupas, tu sabes tudo, então, exatamente, é assim, com o teu corpo, teu corpo, é a tua primeira casa, antes dessa casa, que está aqui, é teu corpo, então, tens que, deixá-la, em boas condições, respeitar muito, e cuidar, muito, e é isso, E é isso, obrigada por assistir, beijinhos grandes, fiquem atentos, nos próximos vídeos, porque eu estou muito motivada, para gravar para vocês, e até amanhã, fui! Eu fiz 15 repetições, com a barra, agora eu coloquei 10, de cada lado, e vou fazer mais que isso, olha, muito peso, então, aumenta aos poucos, e vou colocando, as aniversas de 5, quidista? quidista? e vou colocar, E aí? E aí?